Na Smart Fit tem Black Friday a semana toda. Com taxa zero nos planos Smart e Black. E aí, planta pro verão? Que é a Smart Fit, tá preparado o ano inteiro. E você que não é cliente, vem treinar com a gente. É sua última chance de se preparar pro verão. Acesse smartfit.com.br. Você não para. A Smart Fit também não. E aí, até quando vai continuar pagando caro em outra academia? Bora treinar na Smart Fit. E aí, vamos lá.